Opa, vai cá, vai! Começa! Chega! Chega! Aí! Chega! Olha a turista! Olha aí! O bicho ficou bravo! Olha aí! Olha lá, o rabato! Oxê! Peraí! Aê, na pureza! Ah, mole! Ah, mole! Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca vi. Tomar ela, senão ela escapa de novo. Eu nunca vi isso na minha vida. Meu Deus do céu! Eu nunca vi isso na minha vida. Quando ela viu o porco, ela ficou louca, mano. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida.